Porque eu já vejo essa sala aqui, ó, cheia de bailarinos dançando Hoje é dia de diário de obra aqui nesse YouTube Porque a gente tem nossa nova unidade aqui no Shopping Metropolitano Que ainda estamos em finalizações, mas a gente veio mostrar tudo pra vocês Como é que tá e depois vocês verem pronto pra ver a evolução disso Então, vamos conhecer a obra? Aqui é bastidor mesmo, tá? Então não vai ter luz ideal, vocês vão ver um monte de bagunça, mas é isso aí que é a obra Mas a gente vai começar a mostrar pra vocês os espacinhos que a gente vai ter Vai imaginando, você vai imaginação aí comigo, tá? Aqui, ó, vai ser a recepção Então aqui, ó, vai ter um balcão, a gente vai receber os alunos Ó, vai ter barulho pra entrar em casa Mas vamos lidar com isso, que é barulho de obra Porque esse barulho significa que a obra tá rolando e a gente vai inaugurar rápido Então a gente tem que aceitar o barulho Aqui vai ser a boutique, que é a nossa lojinha que a gente tem todas as unidades Então, olha, vai ter um vidro de frente pro shopping Vai ser bem lindo e a gente tá preparando uns produtos novos pra vocês Maravilhosos, vocês vão amar Então imagina aqui, tá? Tudo prontinho E virando aqui, mostra ali, Mai A primeira sala, nossa, que é a maior sala que tem aqui Acho que talvez seja a maior sala da Pet Dance Porque ela é bem grande A gente tem salas grandes nas nossas unidades Mas aqui tem um diferencial A parede de lá, que dá pro shopping Vai ser toda de vidro Essa parede aqui, ó, toda de vidro E lá é o corredor do shopping Então o pessoal vai passar e poder ver o que tá rolando A gente vai ter um curtinão aqui Que a gente pode fechar pra ter mais privacidade nas nossas aulas Mas quando a gente tiver evento, uma aula pública A gente pode abrir isso tudo aqui E vai virar uma grande vitrine pro shopping Então isso aqui vai ser um diferencial Todas as nossas salas vão ter, ó Essa janelona Pra quem tiver passando poder curtir um pouquinho do que tá rolando lá dentro Virando pra cá A gente tem a nossa segunda sala de aula Vou entrar aqui, que essa tá mais vazia Olha ali o que vocês amam Tá cheio de barra sendo montada E a gente vai pintar todas as barras de branco Com esse cinza Vai ficar lindo demais O piso das nossas salas não vai ser esse que tá aqui Todas as nossas unidades Todas as salas de aula tem pisos flutuantes Mas o que que é isso? Piso flutuante é muito importante Pra que o bailarino não se machuque Tem um reforço, né? Um piso por cima do piso Então a gente coloca um piso de madeira por cima do piso Pra amortecer saltos E não prejudicar a articulação, joelho, enfim Então é muito importante pra saúde dos nossos alunos Então todas as salas vão ter ainda esse piso que tá pra chegar Acho que no próximo vlog vocês já vão ver outro piso aqui Já é o piso flutuante com linoleo Aqui é a outra janela dessa sala Que o pessoal passando aqui pelo corredor Vai poder ver o que tá acontecendo Ou lá de fora Aqui a gente vai ter algumas cadeiras Pros responsáveis, os pais aguardarem Então vai ser um lugar bem aconchegante Com cara de casa mesmo Como a gente gosta aqui na Petit Bem em família, né? E vamos continuar Vamos continuar pra ver as outras salas E aqui é o nosso terceiro estúdio Nossa última sala de aula Que também tem um espaço enorme, incrível E tem duas paredes de vidro Que ficam de frente pro corredor do shopping A gente também vai ter um esquema da outra sala Cortinas enormes que a gente pode abrir Ou fechar durante as aulas Então vão ser verdadeiras vitrines das nossas aulas Será que a gente dá um spoiler do projeto? No próximo vlog A gente com certeza vai ter muita coisa nova pra mostrar pra vocês Vai lá no Instagram Comenta pra gente o que vocês estão achando E já pergunta qual a curiosidade que vocês têm Pra gente responder no próximo vídeo A nossa intenção, né? Tudo tá planejado pra gente inaugurar aí Na primeira semana de março Então cruzem os dedos com a gente Porque obras sempre tem atrasos Mas vai dar tudo certo A gente tá confiante E em breve vocês vão ver Aqui a nova unidade linda E vai ter um evento incrível de inauguração Que a gente tá preparando com muito carinho pra vocês Então acompanha a gente nas redes sociais Pra saber de todas as novidades em primeira mão E claro Manda esse vídeo Pro seu amigo Pra sua família E se inscreve no canal Ativa o sininho Pra não perder o próximo vídeo Da obra pronta E curte Se você gostou Aqui embaixo pra gente Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo